Quero agradecer a presença dele, acabou de vir de Hollywood, só pra visitar o The Noite, Murilo Couto aí, chegando agora... Hello, hello people, how are you? Tava em Hollywood, vive no seu Instagram? Tava em Hollywood, passeando pela minha terra. Fez uma baguncinha na Califórnia? Fiz uma baguncinha da boa, Danilo, tomei um soco dentro de uma loja, depois te conto essa história. Tomou soco na loja? Tomei um murro no meio da loja. Não, conta aqui, por favor. Por favor, é um programa, não quero atrapalhar. Não, mas eu tô... Por favor, nosso convidado quer contar que tomou soco na loja? Anuncie nosso convidado, vai lá. Murilo Couto. Por favor. É verdade? Tomei um soco na loja? Tomei um soco, velho. Tomei, pessoal. Tomei um soco na loja, velho. É porque eu vi lá no seu Instagram, você tava na Califórnia, Hollywood. Zoando. Foi em show de rap. Ah, minha galera, né? Vi você em Bel Air. Exatamente. Eu acompanho você nas redes. Pô, tu tá ligadinho, hein? Te acompanhei na bike também, hein? Obrigado, cara. Mas eu não sabia que você tomou um soco na loja. Tomei um soco dentro de uma loja, cara. Cheguei lá, o cara tava assim, aí eu falei... Você trabalha aqui? Aí ele me olhou assim, ó. Aí eu falei, bom, não sei ainda, né? Aí eu peguei uma calça e falei, onde é que veste essa calça? Aí ele falou, vem aqui, ó. Aí quando eu cheguei perto dele, aí ele me deu um murro na cara. Falou, você tá de sacanagem comigo? Acho que eu trabalho aqui? Você acha que eu trabalho aqui? Aí meu irmão falou, are you crazy man? Aí o cara já vai pra cima do meu irmão também. Aí eu falei, meu irmão, tu vai apanhar dele também, viu, André? Então nós dois vamos apanhar, então a gente ficou assim, ó. Eu tomei um soco na boca e fiquei falando, desculpa, irmã, desculpa. Você tá falando sério? Tô te falando sério, o cara me deu um murro. Onde foi isso? É, cara, no pier de Santa Mônica, na loja Urban Outfitter. Uma loja bem grande e bem turística mesmo, entendeu? Eu tomei um pau dentro da loja, Danielão. Não perguntou se ele trabalha lá? Só perguntei se ele trabalha lá. Não sabia que era tão ofensivo trabalhar nos Estados Unidos, entende? Eu achei que era até uma coisa bem normal. É loja de playboy. É loja de playboy, pô. O cara ficou ofendido. É, tu trabalha aqui? Ele vem aqui, então. Vem aqui rapidinho. Ele era cliente? Ele era o cliente. Ele era o cliente. Você me denunciou por agressão? Aí eu chamei a polícia. Aí a polícia falou, você quer que prenda? É crime? O cara falou, é. Então eu quero, né? Aí eles falaram, então a gente vai olhar aqui. Aí anotou meu nome, anotou alguma coisa. Não fizeram nada. Eu falei, achei que eu tava nos Estados Unidos e eu tô indo no Brasil. Vai tá aí, né? E o cara ficou lá, ficou olhando pra tua cara? Não, ele me deu uma porrada. Aí meu irmão tentou se meter, aí... O cara era grande? Não, mas também não era um pequeno. Ele era forte, cara, acostumado a brigar na rua. Se eu apanho num país que não é meu, eu sou... Meu amigo, aonde quer que eu apanhe, eu fico quietinho. Eu apanho de novo. Aí eu tomei um pau dentro da loja. Cara, será que é normal? Aí eu perguntei pra polícia. É normal esse tipo de denúncia? O cara falou, bem normal. Aqui todo dia, tem vários loucos que dão soco na boca. Aí, enquanto ele tava fazendo a minha anotação, o cara, ele recebeu um chamado da polícia falando, ó, o cara com a mesma descrição que tu deu pra gente, acabou de bater em outro cara aqui na outra loja. Aí eu falei, por que vocês não vão lá? Ele falou, não, não, me conte como foi. Aí nós acharam que... Ah, esse cara tava saindo batendo nos outros tiros. É, meu irmão, esse cara, eu acho que ele fica assim, parecendo que ele tá vendendo. Deixa alguém me perguntar se eu tô vendendo aqui. Então, durante a polícia recebeu um outro chamado do mesmo cara? O cara falou, ih, ó, acabou de bater em outro. Aqui do lado. Sabe o que eu acho? Esse cara saiu pra jogar GTA na vida dela. Eu não vou jogar, vou jogar GTA. Eu tava com o Avatar, GTA São Andreas, vamos lá. E eu era aqueles otários que tomam pau e ele fica quieto. Ai, meu Deus. Obrigado, Estados Unidos. Eu reclamando que o Léo vivia lá e eu tava aqui, me deu uma saudade de Osasco na hora. Agora é o seguinte, vaza daqui, vaza daqui. Aliás, cadê, ó, a família Murilo tá lá, ó. Olha aí, tá aí. Quem que é esse aqui? Ele trabalha aqui? É, é meu irmão, tentou me defender, quase apanha também. Isso aqui é verdade? Você tava perto? É verdade, cara, é verdade. Peraí, tava em quantos irmãos? Tava o Murilo, você... Tava eu e ele. E o seu outro irmão? O outro tava comprando calcinha. Beleza. Vocês estavam em dois. Em dois. E você viu teu irmão apanhar e ficou quieto? Fiz assim, gonna call the cops. I'm gonna call it. Ele queria bater no cara, eu falei, André, fica quietinho aí, que ele bate em ti também. Bate fácil. A gente é da paz, a gente é da paz. É, sai daqui, velho. Eu aprendi com Jesus, apanha do lado, dá o outro pra bater, foi isso que eu fiz. Tá, irmão. Vai lá, uma curiosidade, eu só rapidinho. Vocês estão aplaudindo que eu apanhei? Qual dos dois fumou mais maconha lá na Califórnia? A gente disputou pesado, viu? Isso aí só o exame toxicológico irá dizer.